As mulheres já queimaram sutiãs na luta pelos seus direitos e hoje ocupam as ruas e as redes sociais. O feminismo é um tema cada vez mais atual. E é para falar desse assunto que está aqui a escritora, a roteirista, a apresentadora, que até pouco tempo não se dizia feminista, Fernanda Young. Pois é, eu ainda acho que a utilização de um termo limita a liberdade. Eu gostaria de não precisar usar nenhum label, mas o feminismo ainda é curiosamente necessário, então é um pouco constrangedor. Eu achava, quando bem jovem, que realmente viveria um futuro muito mais generoso com os seres humanos num estado de igualdade. Não é o que ocorre, então, inevitavelmente... E essa é a ideia que você defende aqui no pós-F, para além do masculino e do feminino, lançado pela Leia. É. E você abre falando até justamente um pouco disso, né? Como você se diz feminista, acho que por uma pressão da sua filha, um dia te diz, falou, mãe, eu tinha que ser feminista. Eu tenho duas filhas de, vamos fazer, 18 anos, e uma delas se diz e é atuante, e eu falei, mas eu não quero. E apesar de ser reconhecida como feminista, eu gostaria de que isso não fosse necessário. E antes de ser feminista, eu acho que definitivamente eu sou escritora. A única coisa que eu aceito é escritora e mãe. No mais, eu gostaria de ter a flexibilidade de poder me despedir de qualquer personagem que me engesse, que aí eu acho que isso é a antiliberdade. Mas é inevitável, é um saco. É, não, e eu entendo totalmente, porque quando eu soube que eu iria entrevistar a Fernanda Young, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, eu primeiro cresci vendo o Fernanda Young na televisão, pelos normais, os aspones que eu adorava. Então, primeiro, sou grande fã do seu trabalho na televisão como roteirista e também como escritora. Até como pesquisa de um dos meus livros, eu li o A Sombra das Vossas Asas, que adorei. E esse aqui, assim que chegou na minha casa, eu também devorei. E tem várias ideias muito, eu acho, interessantes. Esse é o primeiro de não-ficção, né? Esse é o meu primeiro livro de não-ficção. E, obviamente, tem uma coisa autobiográfica. Então, eu acho que pós-F também sugere, inevitavelmente, é horrível falar em terceira pessoa. Mas é pós-Fernanda Young, enquanto uma mulher de 48 anos de idade, que, obviamente, já passou por muitas experiências, inúmeras delas que eram dispensáveis. Então, eu falo sobre essa trajetória, que é uma trajetória biográfica. Então, eu não estou fazendo uma análise do feminismo. Eu estou contando uma experiência minha, através das minhas experiências, mostrar que sim, é inevitável. E essa mulher, ela deve usar o termo feminista, porque ainda é necessário. É, não, e é interessante que você fala que, olha, tudo que eu estou dizendo aqui é justamente a minha visão disso tudo. É óbvio que você vem cheia dos seus preconceitos e vivências, que é natural que você tenha. Agora, tem uma provocação que, no prefácio, você fala que, justamente, o que você sempre tentou nos seus roteiros, nos seus livros de ficção, é pegar todas essas vivências, as boas e as ruins, e transformar em história, criar para apresentar ao espectador ou ao leitor. E aí, você pergunta, você mesma propõe a pergunta, que é, eu consigo? E você responde, não. E eu acho que a resposta é sim, eu discordo da resposta que você dá. Olha o que acontece, eu acho que tem uma equação muito grande daquilo que o autor deseja, daquilo que é lido, e da frustração daquilo que desejou e nem sequer foi cumprido, porque o próprio autor falhou, não porque foi ruim, ou até, às vezes, é melhor no seu projeto, mas a equação, ela não fecha. Você pode ler um livro meu e ter um olhar muito mais sagaz daquele que eu imaginei ao escrever, que o leitor teria. Então, tem uma coisa de grandes surpresas, mas nunca é a exata precisão do desejo. Então, eu me sinto muito sempre aquém ou além daquilo que eu projetei, uma vez contando uma história. É excitante, mas, ao mesmo tempo, é um tanto frustrante. Também falo, nesse sentido, daquilo que é a compreensão da expectativa de uma crítica especializada, para que possa ser, enfim, despida dos tais preconceitos, porque, no caso, eu acho que eu tenho mais pós-conceito do que preconceito. E, no entanto, sofro com muito preconceito na literatura. Então, me sinto ainda inadequada. Eu sinto que eu ainda tenho que ficar me explicando, o que é um saco. Se explicar, se explicar, se explicar. E tem uma frase que eu adorei, que você fala, ser livre é algo bastante trabalhoso. É um trabalho louco. É, porque, assim, eu nem fico pensando, ai, vou fazer isso, porque eu quero, eu não, quer dizer, nem fico pensando, não. Eu não fico, eu não penso que vai ser controverso, essa coisa, a controverso a Fernanda Young, isso é enjoativo, isso é cafona. Porque, em momento nenhum, eu me propus a fazer alguma coisa, porque eu iria causar algum tipo de assunto. Eu não quero causar, eu sou uma pessoa muito discreta. Mas você incomoda, porque diz o que pensa. Eu digo o que penso, faço o que quero, e é assim. E, bem na verdade, a liberdade chegou para mim fruto de um certo descaso. Talvez eu tenha me sentido rejeitada e não olhada, e por isso mesmo resolvi, por não ser olhada, fazer o que eu quisesse. E eu continuo com essa defesa grande da minha liberdade. Ninguém mexe na minha liberdade, ninguém pergunta onde eu estou. E você passa aqui por vários capítulos, eu realmente li muito rápido o livro, adorei várias ideias, e o livro a gente ainda não tem acesso a essa repercussão, mas ele tem ideias, você sabe, bastante, talvez polêmicas ou inesperadas. Eu não tenho a menor ideia, eu enquanto escrevi esse livro, eu senti muito medo. Medo porque, realmente, eu quando falo das minhas experiências, inevitavelmente eu falo de pessoas do meu entorno, da minha família, e eu acho isso sempre... De violências, você fala aqui... É, sim, eu acho sempre isso muito perigoso, a respeito, por exemplo, das violências que eu sofri, eu não quero citar as pessoas que me machucaram, porque eu acho que seria dar um crédito que eu não acho cabível. E é constrangedor, é constrangedor. Eu deixo bem claro que, por exemplo, sim, quando eu fui machucada, eu não estava assimilando um padrão que eu vi na minha família. Na minha família, ninguém nunca bateu em ninguém, entendeu? Nunca aconteceu um tipo de violência doméstica. No entanto, eu estava despreparada e fui me submetir, ou fui submetida à violência. É, você até usa um verbo que depois você salienta, que é polêmico, que é polêmico, não é, que é permitido. É, eu me permitido a ser machucada. Não, as pessoas não se permitem a ser machucadas, a vítima não foi permissiva, ela não provocou isso. Mas eu uso esse termo e questiono esse termo porque eu estava numa circunstância em que eu me mantive nessa circunstância, porque eu nem sequer entendia que aquilo era violência. Então, é por isso que é importante dizer tudo isso. E é importante dizer porque, nesse exato momento, muitas mulheres, muitas meninas, e também meninos, mas o número, ele realmente tem um disparate de maiores números de casos de mulheres agredidas, e elas nem sequer conseguem assimilar a informação, caem num certo limbo emocional, num espaço louco, em que você se ausenta de ter a clareza de que isso não pode, é inconcebível, é indesculpável. E eu me vi em dois relacionamentos que aconteceram agressões. Aí eu fico pensando, quer dizer, será que era uma compulsão por repetição? Será que as pessoas repetem um padrão porque elas se identificam naquele estado de dor? Eu rompi esse padrão. E, ao mesmo tempo, é interessante que você coloca essas posturas que são importantes pela sua vivência, mas você tem, a meu ver, e é por isso que eu entendo quando você fala que se incomoda com a ideia do controverso, a meu ver, é puro bom senso. Você também vai para o outro lado, você fala, peraí, a gente também tem que olhar o homem. O homem está muito mal olhado, muito mal assistido e muito solitário. Você fala do seu marido, Alexandre Machado. Alexandre Machado é uma pessoa que não projeta os sentimentos dele e esses sentimentos são todos repreendidos, retezados e internalizados de forma doentia, que é uma coisa que eu vejo que é do homem, do homem da idade dele, mas também isso não é relevante porque muitos homens são criados como ele foi criado, que é não revelar que está frágil, que está sensível, que está com medo e que está incapacitado de ser o cara como os homens são educados. É muito cruel. Entendo. E aí o que você propõe no livro é justamente uma espécie de respeito ao outro, seja o outro quem for. Sim, importantíssimo isso. Se a gente conseguir acabar, eu sei que isso provavelmente é utópico, enfim, eu sonhava com coisas que não aconteceram, então era a utopia aquilo que eu sonhei, não, eu continuo sonhando. Eu creio que se a gente tirar essa bipolaridade, esses opostos, esse fla-flu, e a gente vai entrar numa interseção em que o valor é o amor, é o respeito, porque se você sai do seu epicentro, do seu fenômeno único e se transporta para o outro, é um exercício. Eu tentar entender o que você está passando, mas tentar ao máximo entender o que você está passando, é um grande exercício. E eu acho que é a grande beleza, eu acho que inclusive esse aprendizado eu tiro do sofrimento. Quando você está sofrendo muito, você pode ter certeza de que você não é o único. Então saia desse epicentro, dessa martirização do sofrimento e parta para olhar o outro. E se isso for feito, realmente as pessoas vão conseguir viver com amor e com respeito que não tem gênero. E parece cada vez mais distante, né? Infelizmente. Está muito ruim a coisa toda. O fla-flu está na política, está em tudo agora, né? É impressionante como as pessoas estão bélicas e elas estão em opostos e não há menor harmonia e nem vontade de um equilíbrio. Porque é interessante você estar sendo do contra. E esse caminho, ele é histérico, porque você nem sabe mais do que está sendo do contra. É, você só discorda. É, porque você tem a sua voz e a sua voz tem que ser essa voz contrária. Eu acho que isso é perigoso, porque por fim acabamos não mais dando as nossas opiniões. Eu, às vezes, me sinto muito, me reprimo de dar opiniões para não ter briga. A liberdade reprimiu, né? Ou seja, a gente pode tanto que... É, tanto que... Exatamente. É. Não estamos sabendo lidar. As pessoas não estão sabendo lidar. Mas acho que as próximas gerações vão saber. Ou seja, eu acho que daqui a três gerações a gente vai ser ridículo... Isso tudo, né? ...postar bom dia e foto do prato de comida. Não, foto do prato de comida eu nunca vou entender. Vai ser ridículo. Já é, né? É, prato de comer pé e unha. Por que que postam tantas unhas? É incrível. Você posta... Minhas unhas estão sempre destruídas. E eu falo, meu Deus do céu, a quantidade de unha, de esmalte, não faz sentido. Realmente. As novas gerações de mulheres ganharam espaço e poder e exigem serem respeitadas dentro das novas regras. Com isso, elas poderão formar homens melhores? E qual é o protagonismo da literatura nesse processo? Fomos ouvir outra opinião sobre o assunto. Vamos ver. O feminismo ontem e hoje se esforçou muito e produziu, sim, homens melhores. Se você for, por exemplo, eu fiz muita pesquisa sobre essas meninas da quarta onda e quando eu fui ao pé do segundo, por exemplo, aquela garotada é outra levada. São meninos já totalmente conscientes e colaboradores e defendendo as meninas, o direito das meninas, o shortinho. Eu acho que esse processo da quarta onda, ele foi todo muito marcado e mesmo pautado pela existência das redes sociais, das mídias sociais. Então, tudo se dá em larga escala. Você bota uma coisa e aquilo repercute e vai formando alianças e vai horizontalizando. E a gente tem um novo perfil do feminismo que gerou um novo perfil poético também. Você tem uma presença forte da internet com os postos de poesia e é uma poesia bem diferente da poesia anterior. Não tenho dúvida. Ele fala do corpo, que é muito ciosa das suas palavras, que procura uma fala muito diferenciada da poesia anterior, procura fazer sintaxe, inventar palavras, se mexer de uma forma muito diferente e a presença do corpo nessa poesia nova é exorbitante. Exorbitante para o bem, que eu digo. Quer dizer, é uma poesia que eu estou muito feliz. Eu fiz agora uma antologia chamada As 26 Poetas Hoje, que vai ser lançada em 2019. no começo, que é só com as meninas de 2015 para cá. Você concorda com essa ideia de criar homens melhores? Porque me parece que, pela ideia que você defende aqui, é justamente, são seres humanos melhores, mulheres melhores também, que às vezes são machistas. Eu acho que as mulheres educam, podem ser péssimas educadoras de homens melhores. Então tem que ser um pensamento sim. E nesse pensamento inclui a doçura de dizer, como eu tenho, digo para o meu filho, eu tenho um filho. Por favor, me diga se você está sofrendo, se você está bem, porque a tendência, a natureza dele já, do homem, já é se fechar. Eu já percebo isso, porque, obviamente, ele vive numa casa em que falar sobre se os sentimentos é normal, mas a sociedade, a escola, não sei o quê, diz, ah, bichinha, se chorar. Então, assim, eu acho que é uma coisa que nós temos que pensar. Todos nós, né? Todos nós. E sobre essa crueldade do homem ter que ser o cara, o macho forte e não poder se revelar. Então, isso é um dever da mãe de meninos, eu creio que sim. Fernando Papo, está ótimo e a gente volta já, já. Antes, vamos ver que dica literária a Cate Navarro tem para a gente hoje e voltamos depois do intervalo. Desde que as mulheres queimaram sutiãs nos anos 60, muita coisa já aconteceu. Uma espécie de revolução feminina até hoje. Muito já se escreveu e também já foi lido sobre o assunto. Agora, no caso, nós temos uma psicóloga, uma escritora, Cecília Russo Troiano, que traz essa série aqui com esse livro, no caso, Garotas Equilibristas, o projeto de felicidade das mulheres que estão chegando ao mercado de trabalho. São depoimentos de várias mulheres e também análises feitas a partir de tudo o que é dito, com separações por temas, como esse aqui, por exemplo. Reação ao medo de não dar conta. E há muitas perguntas. E se as coisas fugirem ao controle? E se surgir algum imprevisto não planejado? E se o desejo de conciliar família for uma ilusão? E se eu falhar como mãe? São perguntas que a gente até pode não ter as respostas nesse livro, mas com certeza sentiremos o alívio de uma boa leitura. Olá, o Trilha de Letras está de volta hoje num papo ótimo com a escritora e roteirista Fernanda Young. Antes da gente voltar ao bate-papo, vamos ao quadro Dando a Letra, onde um projeto seu aparece aqui no programa. Se você tem algum projeto legal, não deixe de enviar para a gente. Vamos ver? Olá, sou a Mônica Alves e venho falar com vocês sobre o meu projeto literário. E se iniciou em 2015, quando publiquei o livro Menor Poesia, Porque a Alma Tem Fome de Arte. No ano seguinte, em 2016, fui coautora do livro da coletânea, chamada Um Presente de Natal. Ambos publicados pela Capitolina Edições. No teatro, o grupo de teatro do professor Carlos Montenegro já fez algumas montagens cênicas com alguns poemas deste livro. E na música, recentemente, o músico Robson Valentim musicou alguns poemas com esse artista. E nós compartilhamos um projeto de gravação de um CD. E ainda abordando um dos temas aqui do seu novo livro, você fala, tudo agora é assédio. Ou seja, é interessante como você... me parece muito equilibrado. Ou seja, você, por um lado, propõe o problema, né, que existe, mas também não vamos exagerar, né? Ou seja... É, eu tenho pensado muito sobre isso porque, é claro, o assédio é um assunto grave, o assédio acontece. Nós somos pessoas privilegiadas que estamos falando sobre isso agora, enfim, temos acesso e uma segurança social que nos dá essa civilidade. Mas o fato é que tem meninas, moças, enfim, meninos também, vamos fazer essa ressalva, que estão em circunstâncias muito, muito, muito graves e sendo assediados e sem nem entender exatamente o que significa isso. Então, é um assunto que deve ser dito, é um assunto que deve ser revelado, é grave. No entanto, há uma não visão do quanto mulheres se utilizam da sensualidade, da sedução em troca de favorizar. Há nisso uma trama muito antiga e ela é uma trama muito consciente. Eu sei que se eu quisesse me utilizar de recursos para ter conseguido coisas, eu poderia ter conseguido coisas. Quer dizer, eu não sou, não me coloco num lugar, não acho que a mulher deve se colocar num lugar de vítima absoluta, quando muitas vezes ela é uma vítima absoluta, porque isso banaliza a gravidade do assunto. Então, eu não me sinto constrangida, ontem eu fui fazer um evento e fui abraçada, se a pessoa me abraça e pega em mim, eu não penso, ah, me assediou, me tocou. Eu estou muito assustada com isso se tornar uma marca. É estranho, tem alguma coisa de muito hipócrita nisso tudo. E a hipocrisia tratando-se de... O que não desmerece as pessoas válidas, é claro. Não, não desmerece, mas a hipocrisia é ruim, ponto, mas no caso do assédio em si, é muito perigoso. É muito perigoso quando termos como empoderamento, protagonismo, quando tudo isso se torna moda e quando isso se torna um assunto como a camada de ozônio já foi e fica todo mundo muito alterado e não vê a realidade. E a realidade deve ser vista de forma precisa e não eufórica, porque fica maníaco. E às vezes é difícil essa objetividade. É muito, é muito difícil, é muito delicado. Eu tenho muito receio com esse livro, de que pareça que eu estou desmerecendo todas as mulheres que sim foram abusadas, que sim sofreram assédio no trabalho, que sim foram punidas porque não cederam. Mas eu não estou falando desses casos absolutos, eu estou falando de circunstâncias em que o discurso fica eufórico e que cala a realidade. E eu acho que nem tudo é assédio. Não, o fato de a gente trabalhar junto e você me galantear não deve ser necessariamente um assédio. E eu acho que as pessoas vão começar e estão vivendo uma época de pisar em ovos e que exclui a sedução. E a sedução é um projeto, é uma trama bonita e necessária. Então, sei lá, é estranho. E como é que você lida com isso tudo quando uma das suas ferramentas de trabalho é o humor? Que também se tornou cada vez... Está dificílio. O humor, eu acho que as pessoas que são engraçadas, e eu costumo ser, é um ato de desespero. A pessoa é uma pessoa meio desesperada. Eu não conheço nenhum autor de humor que seja realmente engraçado. São todos, na verdade, muito... Frustrados e desesperados. É, tem dor, são cansados e angustiados. Mas o fato é que está cada vez mais complicado, porque o discurso está sendo exigido uma postura do politicamente correto, que é extremamente prejudicial, não só para o humor, mas para a literatura, para o cinema e etc. No entanto, o ser humano, acho que nós criadores, nós temos essa obrigação com a nossa pulsão de arte, que é ir no máximo, é esticar o máximo o elástico das circunstâncias para ver até onde você pode puxar. Volta e meia, o elástico volta e você te arranca um olho, metaforicamente. Mas o fato é, é complicado. Então, as pessoas andam num processo, não só no Brasil, mas o brasileiro tem realmente uma potência de piorar. Nós somos muito bons em errar, copiar o erro ali, inclusive nós somos mestres. Que é essa coisa de... Piorar realmente... Não, piorar é nosso talento. Mestrado e doutorado. É, porque piorar é mais fácil, como dizia Henry James. Então, a gente como gosta de facilidades, que é o país do carnaval, do futebol, nós somos alegres. Então, o que acontece é que agora as pessoas estão extremamente hipócritas, extremamente, não estou falando da religião evangélica, que eu digo evangelizadas, ou seja, de um proibido, de uma punição, de um pecado. A sexualidade, que nós somos um país sexual e belo por causa disso, ela anda hipócrita, porque, assim, não pode uma série de coisas. A playboy não tem mais pubs. Então, assim, eu acho que nós estamos num perigo muito grande do politicamente correto em todos os setores. E na comédia fica quase insustentável. E como você está se virando? Falando disso. Falando disso. É, eu acho que agora a gente está num projeto que ainda não posso falar, eu e o Alexandre Machado, mas é um projeto que é justo sobre essas comunicações virtuais, essa ausência do embate físico, e essas comunicações que elas são o tempo inteiro sensores, né? Nós estamos sendo censurados e nós temos, é como se tivesse realmente uma entidade superior que estivesse no comando dessas máquinas todas que somos nós. E ao falar sobre isso, parece que talvez abra os olhos, né, do ridículo que é tudo isso. Assim, a piada e a comédia têm essa capacidade de fazer com que a gente ria do absurdo, do ridículo que a gente se propõe, e isso seja possível, porque a risada alivia, mas o que está sendo dito é muito grave, é porque a comédia tem esse potencial. E é maravilhoso você rir, mas rir da própria desgraça, inclusive. E é difícil fazer isso, é cirúrgico. Como o escritor se adapta às expressões consideradas politicamente corretas dentro do universo feminino? Vamos ver. O que está me parecendo, como o feminismo falou alto, foi ouvido, que é uma novidade. Na minha época a gente falava muito alto, mas não era ouvido. Eu não sei se é por causa do caráter mais performático dessa quarta onda, ou se é pela escala de repercussão que a internet possibilita, né? Assim que o feminismo começa a ser ouvido nessa escala e com essa força, que você escreve aqui, não é não e é não é não mesmo, começa a vir um backlash. O backlash do momento é que as meninas são moralistas. Não gostam de fio-fio, não gostam de paquera, não gostam... É uma geração perdida porque é toda moralista, é toda conservadora, o que não é verdade. Ela é absolutamente libertária, essa nova onda. Essa coisa de conservadora, até as mulheres também dizem. A Danusa foi para o jornal dizer que iria ser assediada três vezes por dia, seria uma felicidade, mas eu acho que ela não tem noção do que chama-se assédio. E a Catherine Deneuve também, quer dizer, não só os homens, a Catherine também disse que essas mulheres não gostam de... Que o assédio é uma coisa... E a paquera é uma... Assédio não é paquera. Paquera é uma coisa, assédio é outra. Essas coisas começam a se embolar exatamente como reação. Eu acho que chamar essas meninas de moralista é o mínimo que os homens estão fazendo agora para se defender da onda gigante, de tsunami. Fernanda, você já apresentou o programa de TV, você já escreveu livros não-ficção, de contos, romance, roteiro. O que é que falta? O que mais você tem vontade? Duas coisas que eu não posso fazer porque sou péssima, dançar e cantar. Eu tenho... Diz Alexandre que vai me reconhecer em todas as encarnações quando ele me... Quando eu entrar numa... Começar numa pista de dança, porque eu tenho um ritmo totalmente... Poxa, ao da música. É, sabe a Helene do Seinfeld, que sou eu. Mas eu pretendo ainda experimentar, no ofício de contar histórias, camadas de todas as ordens. Como, por exemplo, algo que eu venho, que faço há muito, mas só tenho mostrado agora, que são os meus desenhos. Eu só escrevo desenhando... Eu só escrevo desenhando, sempre fui assim. Por exemplo, o romance que eu estou escrevendo há sete anos tem mais desenhos do que páginas digitadas. Eu tenho muito material de desenho já, porque são muitos anos desenhando. Mas eu não tinha essa intenção de mostrar, porque como a gente estava conversando lá no Camarim, há um preconceito muito grande na literatura com a minha... A polivalência, entendeu? Claro. Então, assim, eu tenho a impressão, sempre que estão aqueles coronéis da cultura, aquelas pessoas enfadonhas, com assim, ah, os pessoas são rossos. Mas isso também está mudando, posso te dizer. Tomara, está porque vocês são jovens, obrigada, senhor. Eu tenho gerações de escritores, muitos jovens, muito bons. Que apresentam o programa de televisão, escrevem o roteiro... Exatamente, obrigada. Você não sabe o favor e ajuda que você está dando a mim. Você ajudou, você abriu o caminho, relaxa. Mas o fato é que essas pessoas olham e falam, ah, lá vai ela, agora ela vai desenhar. Sabe, com rancor, eu sinto esse rancor. Rancoragem, chapéu. É, é, exatamente. E aí diziam que eu era muito jovem, eu fiquei velha. Graças a Deus, graças a Saturno, o tempo tem sido gentil comigo. Mas o fato é que nem isso parece acalmar essa gente do Contra. Que não é mais tantas, gente, do Contra, porque não são mais tantas pessoas. Não tem mais tanta força também. Contra porque temos pessoas mais jovens e que vieram justo para dizer que, ok, vamos escrever e cantar numa banda de rock. E aproveitando aí uma curiosidade de leitor, aí o próximo livro que você falou que está escrevendo há oito anos, como é que é? Ai, meu Deus, é o piano. Vamos embora, Fernanda. O piano está aberto. Ele está aberto, tão aberto que as teclas estão rígidas. Mas o piano está aberto é um livro que é uma trama familiar e que eu gosto muito de muitos personagens, em que talvez o personagem principal seja a depressão, porque uma das personagens, ela tem depressão. E todas as vezes que ela está na crise, o piano, ela toca muito bem piano, ela toca mais piano. Então, se torna o termo da família de se referir à doença, que é o piano está aberto. Ah, muito bom. Então, estamos ansiosos que você apronte este romance. Eu tenho que fazer isso. E mais as várias outras... Sim, eu vou dançar e cantar também. E aguardem no musical, gente. Fernanda Young é o musical. Ou com o meu próprio nome, eu interpretando a menina. Exatamente, porque aí você vai causar raiva de vez. Querida, muito obrigado pelo papo. Muito obrigada, ótimo programa. Foi um privilégio. É o estúdio. Não, eu sou de play, Ed. Obrigado a você também por nos prestigiar. Espero vocês aqui na próxima semana com mais conversa e mais literatura. Trilha o caminho da literatura. Passa aqui na TV Brasil. Até mais. Legenda Adriana Zanotto